Texto dissertativo expositivo e argumentativo. Conexão Proeja, professora Aurélia. Olá alunas e alunos, nesse vídeo vamos falar dos tipos de texto dissertativo expositivo e argumentativo. Nos próximos falaremos sobre narração e descrição e em breve trataremos de fatores da textualidade, dos gêneros textuais e especialmente da dissertação argumentativa. Saúde e paz para todos. Vamos nos concentrar agora no texto dissertativo expositivo e argumentativo. Dissertar é apresentar um assunto de modo claro, sistemático e lógico. Destacamos algumas características comuns aos dois tipos de textos dissertativos. O texto dissertativo explana sobre um tema, abordando-o em vários de seus aspectos, tópicos ou questões. Além disso, eles abordam o tema progressivamente. Vamos observar como isso se dá num exemplo retirado do Protocolo de Retorno às Atividades Presenciais do IFES em julho de 2020. O surto de doença por coronavírus, Covid-19, decretou uma emergência na saúde pública mundial. Sabe-se que o vírus é transmitido através de contato com gotículas respiratórias de uma pessoa infectada ou por entrar em contato com superfícies contaminadas e, na sequência, tocar o rosto, em especial olhos, nariz e boca. Nesse sentido, são necessárias precauções para impedir a propagação do Covid-19 nas instalações do IFES, pois tais medidas podem impedir ou minimizar a circulação do vírus. Vemos aqui como cada sentença é clara e apresenta seu sentido completo, se relacionando com a sentença anterior e acrescentando-lhe significados. Isso acontece com frases e parágrafos do texto dissertativo, que enfocam sempre o mesmo tema, aprofundando gradativamente a sua abordagem. Mas como diferenciar, então, o texto dissertativo expositivo do argumentativo? O tipo dissertativo expositivo expõe ideias, teorias, conceitos, situações, com a finalidade de informar o receptor, enquanto o tipo dissertativo argumentativo apresenta teses e argumentos com a finalidade de persuadir o receptor. Informar é fazer com que um dado saber se torne conhecido, enquanto o argumentar é contrapor razões através do raciocínio lógico que levem a uma dada conclusão. Gêneros textuais, que exemplificam o tipo textual dissertativo expositivo, são dissertações, monografias, reportagens, verbetes, artigos de jornal, textos didáticos, e exemplificam o tipo textual dissertativo argumentativo, teses, ensaios científicos, ensaios filosóficos, artigos de opinião, dissertação argumentativa, aquela pedida no Enem, A dissertação argumentativa pedida no Enem é um gênero de texto escolar. Nele se encontrará, predominantemente, o tipo de texto dissertativo argumentativo. Mas a maioria dos gêneros textuais apresenta mais de um tipo textual na sua composição. Sendo assim, é possível encontrar, numa dissertação argumentativa, trechos de texto de tipo textual descritivo e narrativo, nossos próximos assuntos. Minhas alunas e meus alunos, espero que tenham gostado desse vídeo. Lembrem-se de que voltaremos parcialmente a esse tema, numa sequência especial sobre o texto dissertativo argumentativo e os tipos de argumento. Opinião não é informação. Cuidado com as falsas notícias, sejam cautelosos nos seus compartilhamentos. E cuidem-se. Nos encontramos no próximo vídeo para falar dos textos narrativos. Até lá!